Bom dia a todas as pessoas, quero começar realmente por dizer da minha honra de estar a moderar esta mesa que já foi descrita como suculenta e devo concordar, esta mesa instigante que se designa interdisciplinaridade, epistemologias, legados e insurgências e conta realmente com um ilustre painel constituído por Boa Ventura de Sousa Santos, João Riscado Nunes, Margarida Calafato Ribeiro e Patrícia Vieira. Esta mesa convida ou pretende convidar uma reflexão sobre os trânsitos insurgentes que nos aproximam ou podem aproximar da inter e da transdisciplinaridade e também da diversidade dos saberes que voam o mundo em que vivemos. Nesse sentido, a partir dos seus campos de investigação, cada interveniente será desafiado a pensar nas formas de insurgência passíveis de superar as fronteiras que dominam os horizontes de sentido da ciência moderna. E claro, partimos da ideia de que a ciência moderna constitui sociológica e epistemologicamente a forma de conhecimento privilegiada pelas sociedades ocidentais. Portanto, pensamos em duas fronteiras, fundamentalmente. A fronteira que define as áreas disciplinares da ciência moderna e, de uma forma mais ampla, a relação entre as ciências sociais, as ciências naturais e as humanidades. E, por outro lado, a fronteira que se estabelece a partir das alegações de superioridade de um pensamento eurocêntrico, que historicamente desqualifica a validade de outros saberes, memórias e experiências. Então, com este repto lançado, apresenta-se o sentimento dos intervenientes e as intervenientes desta mesa. Temos connosco Boaventura de Sousa Santos, é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. É, igualmente, diretor em mérito dos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça. Por sua vez, João Riscado Nunes é investigador dos Centros de Estudos Sociais e membro da coordenação do Programa de Investigação em Epistemologias do Sul. É professor catedrático aposentado de Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi coordenador do Programa de Doutoramento de Governação, Conhecimento e Inovação e membro do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Sociologia. Margarida Calafate Ribeiro é investigadora coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenadora da linha de investigação Europa e o Sul Global, Heranças e Diálogos. É doutorada em estudos portugueses pelo King's College da Universidade de Londres, mestre pela Universidade Nova de Lisboa e licenciada pela Universidade de Aveiro. Patrícia Vieira é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. As suas áreas de investigação são literatura ibérica e latino-americana, humanidades ambientais e ecocrítica, literatura comparada, literatura e cinema, estudos pós-coloniais e teoria literária. Tem um doutoramento em línguas românicas da Universidade de Harvard e leciona na Universidade de Georgetown como professora catedrática. Apresentados e apresentadas as intervenientes, a minha sugestão, foi já lançada, é que cada um e cada qual terá um tempo de 15 minutos para uma intervenção inicial em que pode abordar uma das duas questões ou as duas questões como entender. Primeiro, como percebe o lugar da intertransciplinaridade hoje no espaço académico, seja do ponto de vista da organização institucional, seja do ponto de vista da produção epistemológica e mesmo do acesso a financiamento à investigação. E em segundo lugar, de que modo é que os seus campos de pesquisa, os seus campos de investigação constituem uma afirmação ou têm constituído das possibilidades da intertransciplinaridade e do reconhecimento da diversidade de saberes que povoou o mundo em que vivemos. Na verdade, estas pessoas estão aqui nesta mesa exatamente porque nós sabemos que os seus trabalhos, a sua reflexão sobre a ciência, têm sido realmente uma afirmação destas possibilidades e é sobre isso que os e as queremos ouvir. Começaria então por dar a palavra ao primeiro interveniente, Boa Aventura de Sousa Santos, e seguiremos a ordem que está descrita no programa. Bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial ao diretor da Faculdade de Economia, ao Mauro Carrido e ao diretor do CES, ao António Sousa Ribeiro, também à Direção do Conselho Científico, ao Vitor Neves, que foi a alma organizadora deste bloco, e a todas e a todos os colegas que estão aqui, e muito especialmente, naturalmente, às minhas companheiras e companheiros de mesa desta manhã. Bem, uma nota que vos pode surpreender e que é de sociologia do conhecimento é que só nos países centrais é que a interdisciplina vem depois da disciplina. Na maior parte dos países do mundo, a interdisciplinaridade esteve sempre primeiro. Depois é que vieram as disciplinas. Porquê? Porque foi realmente nos países centrais que se desenvolveram as ciências com mais força, que se criaram inércias organizativas, profissionais, que se traduzem em departamentos, disciplinas, júris, etc., financiamentos. E realmente os países periféricos, durante muito tempo, tiveram uma apetência e uma vontade interdisciplinar, sem a designar como tal, e que só depois se entraram, digamos assim, na disciplina. O meu caso, por exemplo, eu comecei por ser interdisciplinar. Depois é que fui disciplinar. Eu sou o sócio número 3 da Associação Portuguesa de Sociologia. Antes tinha feito direito, não era propriamente uma disciplina, porque estamos a falar de ciência, e eu não considerava a ciência jurídica como ciência. E depois evoluí com muitas outras contribuições até a realmente, muito rapidamente, é certo, me centrar na sociologia. Não é por acaso que realmente, como também nós, na periferia do sistema mundial, a semi-periferia ibérica, como nós a designámos nos nossos estudos, começámos também mais tarde. Acontece que, quando nós começámos, já estava a circular muito nos países centrais a questão da interdisciplinaridade nas ciências, em geral. Toda a discussão que tinha sido lançada pela física quântica e depois por aí evoluiu nos anos 70 para todas as ciências sociais e para as humanidades. E é por isso que, quando nós criámos o SES, o SES foi interdisciplinar desde a primeira hora. Isto vai ser hoje dito pelos nossos colegas, porque basta dizer que a nossa revista crítica de ciências sociais, a vocação foi simplesmente essa. Portanto, é neste contexto que nós devemos analisar porque esta questão agora se transforma em importante. São quatro os conceitos, eu diria mesmo que são cinco os conceitos que circulam nesta matéria. Disciplina, interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina e indisciplina. São estes cinco conceitos que nós devemos analisar rapidamente. As disciplinas, naturalmente, caracterizam-se fundamentalmente pela especificidade do seu objeto, dos seus conceitos e das suas problemáticas. E criaram a ideia de que, ao nível da disciplina, foi uma coisa muito lenta historicamente, não tenho tempo, obviamente, de detalhar, que é essa especialização, especificidade, que significa rigor. E, portanto, quanto mais disciplinar, mais rigoroso. O grande problema da disciplina é este, é que é a multiplificação até ao infinito. Sabem quantas disciplinas há hoje no mundo? Oito mil. Oito mil disciplinas. Portanto, não admira realmente porque é que isto surgiu. Quando no início eram poucas. É porque a disciplina, à medida que se especializa, cria outras disciplinas. Elas começam por ser interdisciplinas e depois passam as disciplinas. No caso da bioquímica, é um exemplo. Biologia, química, juntas, passado um tempo, temos uma disciplina que é a bioquímica. Portanto, há aqui uma dinâmica, realmente, de criação de disciplina que faz com o seguinte. É que quanto mais rigoroso pode ser o conhecimento, mais especialistas, menos especialistas, quanto mais for especializado o conhecimento, menor é o número de especialistas e, provavelmente, também menos relevante o problema se torna. É muito curioso porque as humanidades sempre estiveram um pouco fora desta angústia. As humanidades nasceram exatamente porque o seu objeto, os seus conceitos, a sua metodologia, eram considerados mais vagos, tiveram realmente sempre uma apetência interdisciplinar, pelo menos. O que aconteceu? É que quando começaram a surgir as disciplinas e a fortalecer-se as disciplinas, as humanidades passaram a ter a ansiedade disciplinar e, portanto, quiseram ser também disciplinas. Este tema é um tema todo cheio de fantasmas. A ansiedade da disciplina, a ansiedade da relevância, a ansiedade do desaparecimento. São as três ansiedades nos quais este tema funciona. Portanto, nós temos que ver que, realmente, a disciplina está sempre ligada nesta contradição e tensão com a interdisciplina. O que é a interdisciplina? A interdisciplina é a fusão ou integração de metodologias, de conceitos e de métodos e de problemáticas também. É diferente da multidisciplina, porque a multidisciplina é sobreposição de conceitos e de métodos no mesmo trabalho, mas sem se misturar. Exemplo da interdisciplina, para que todas as pessoas entenderem, é o saxofone. O saxofone é uma mistura, uma fusão entre o clarinete e a trompete. É o exemplo melhor do que é uma interdisciplina e que cria, por sua vez, depois, a sua própria disciplina. Portanto, o grande problema foi que, com o aumento da questão do rigor, houve uma parcialização, como digo, 8 mil disciplinas neste momento, que faz com que a questão do rigor se transforme em algo contraditório com a questão da relevância. E o que é a relevância? Relevância para quem? Relevância para quê? E é nessa altura que começa a surgir a interdisciplinaridade e é muito curioso porque a interdisciplinaridade surge com a ideia de que é preciso tornar o conhecimento científico mais relevante. Ora, o que acontece é que as ciências sociais nasceram só com esse objetivo. A disciplina em si mesmo foi criada para ter relevância social. São Simão. O São Simão, quando falou da ciência, na ciência do homem, a ciência do homem, como ele disse, era uma engenharia social. Era criar uma engenharia social. Era uma ciência, uma disciplina para resolver os problemas sociais. A verdade é que tudo isto evoluiu e nós necessitamos da interdisciplina exatamente para dar mais conta da relevância. Isto é, enquanto a complexidade da sociedade no século XIX exigia disciplinas, a complexidade no século XX, a partir da segunda metade, exige a interdisciplina e, a partir de certa altura, surge a transdisciplina. E o que é a transdisciplina? A transdisciplina é totalmente diferente da interdisciplina, porque a transdisciplina, tal e qual como ela está hoje cunhada nos estudos epistemológicos, é fundamentalmente a interação do conhecimento científico com outros conhecimentos. Ela surgiu exatamente quando, nos estudos urbanos e outros, se mostrou a necessidade de tornar a ciência relevante para resolver problemas da cidade, do campo, do mundo ou da sociedade. E viu-se que aí era preciso criar uma interface entre a ciência e outros conhecimentos para envolver, inclusivamente, sabedores de conhecimentos não científicos dentro do modelo científico. E, portanto, transdisciplinaridade foi exatamente a ideia de que, como esses outros participantes não têm propriamente uma lealdade metodológica, isso tudo torna não apenas um esforço entre disciplinas, que é a interdisciplinaridade, mas para além das disciplinas. E, portanto, a transdisciplinaridade vem exatamente disso. E é a partir daí que, a certa altura, surge o quinto conceito, indisciplinaridade. A indisciplina é aquela versão mais radical, se quiser, da transdisciplina que diz que, fundamentalmente, não há método. Paul Feyerabend foi um dos primeiros a falar disso, Anything Goes, o célebre livro dele, portanto, o que se chamou uma anarquia epistemológica. Portanto, porquê é que eu me centro na transdisciplinaridade nos cinco minutos que tenho ainda para vos dar? Ou seis, ou sete. Não penso em seis. Mas, enfim, quero manter-me estritamente entre os 15 minutos para que isto circule normalmente. E, portanto, porquê é que é transdisciplinaridade? Bem, porque a minha proposta epistemológica, que eu tenho andado a desenvolver há mais de 20 anos, mas, sobretudo, há mais de 10 anos, e as epistemologias do Sul, e com o grupo que no SES vamos animando, as epistemologias do Sul, as epistemologias do Sul são, por natureza, transdisciplinares. Porquê? Porque elas procuram criar um conceito que nós desenvolvemos hoje, e que criámos e desenvolvemos, e que está a ser a circular intensamente no mundo, que é a ecologia de saberes. Não é um diálogo de saberes, é uma ecologia. Quer dizer que os saberes, quando se encontram, transformam-se todos. Transformam-se o saber indígena, transformam-se o saber científico, transformam-se o saber feminista, camponês, religioso, transformam-se através desse trabalho que nós designamos por ecologia de saberes. Portanto, quais são os problemas que a transdisciplinaridade traz do ponto de vista epistemológico? Primeiro, níveis de realidade. Não há apenas um nível de realidade, há vários níveis de realidade. É um problema da lógica, não vou entrar agora porque é um problema que também tem muitas coisas a ver com a própria interculturalidade das filosofias que subjazem às ciências, mas é a ideia de que há níveis de realidade. E se encontram isso na fenomenologia do Busserl, muito claramente. Portanto, as diferenças de realidade também são as diferenças do sujeito. Isto é, quando o agente aceita a diferença e os vários níveis de realidade, temos que pensar que nós, como sujeitos de conhecimento, também temos diferentes subjetividades de conhecimento. Portanto, no fundo, não há transdisciplinaridade objetiva dos objetos sem a transdisciplinaridade dos sujeitos, porque esse também tem que se fazer. Ora bem, na ecologia dos saberes, o grande problema é na nossa versão da transdisciplinaridade, que é nitidamente, muito claramente, um conhecimento entre a ciência e outros saberes que não são quaisquer saberes, são os saberes nascidos na luta contra a dominação moderna nas suas formas principais, que são o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, sendo que estas três formas de dominação dominam integradamente, ela exige também outro tipo de metodologia. E aqui vem o problema que é a angústia ou a ansiedade do rigor. É que nos dizem, há pouco tempo estava numa, por acaso não tem surgido comigo, mas tem surgido com muitos outros, que é a ideia de que as hipotermologias do sul são vagas na metodologia. Porque, claro, a metodologia da disciplina dá-nos o conforto de uma metodologia convencional completamente adquirida. E, portanto, cria-se a ansiedade do rigor, que, por sua vez, quem está nas disciplinas tem a ansiedade da relevância. Isto é, sabe, por vezes, que trabalha um tema que, se calhar, socialmente não tem grande relevância, mas, pelo menos, é rigoroso. Portanto, estas ansiedades, para nós, do ponto de vista das hipotermologias do sul, não há que preferir uma ou outra. Elas são importantes. Todos nós, cientistas, todos nós, sujeitos do conhecimento, vivemos com essas diferentes ansiedades e temos que as viver. Agora, há um preceito da transdisciplinaridade, do ponto de vista epistemológico e da ecologia de saberes, que é muito específico. Em lógica, chamamos a isto o terceiro incluído. O que é o terceiro incluído? É, fundamentalmente, a superação da lógica mecanicista, dualista, que subjaga na ciência moderna. Sujeito-objeto. Desde a física quântica, a gente sabe que o objeto é parte do sujeito, o sujeito é parte do objeto. Então, tem que haver uma terceira categoria, para além do sujeito e do objeto. Ignorância e conhecimento. Tem que haver uma terceira categoria, que é o sábio. A sabedoria é isso. Eu não sei tudo e, portanto, sou ignorante, mas sei alguma coisa e, portanto, sou sabedor, sou conhecedor. São estas categorias que entraram muito através da própria ciência da complexidade. Podem-no ler o Edgar Morin, podem-no ler muitos autores. Portanto, esta ideia é que obriga, naturalmente, a um outro nível de realidade que é o mais complexo, do ponto de vista lógico, para podermos ver como é que nós passamos de uma atitude dualista a contradiz não há e, portanto, não há outra coisa, é que há, pode haver outro pensamento holístico. Porquê é que a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes, na nossa formulação, é muito importante hoje? É porque a problemática, o específico da complexidade no início do século XXI são os diferentes níveis de realidade que se estão a sobrepor, em meu entender, como um palimpsesto, cada vez mais. O nível individual, o nível social e o nível natural e cósmico, inclusivamente. Os três níveis, ou talvez quatro, são aqueles que se estão a sobrepor de uma tal maneira que realmente torna impossível que realmente nós possamos fazer outra coisa se não avançar nesta ideia de uma transdisciplinaridade que, para mim, é a ecologia de saberes. Há um problema final, naturalmente, que isto tem depois problemas. Como sabem muito bem, eu podia discutir, espero na Faculdade de Economia poder discutir isto com os meus colegas, sobre a especificidade deste problema na sociologia. Um grande debate, neste momento, por exemplo, no Canadá, por exemplo, é fundamentalmente de saber de onde é que a gente parte quando começa a conhecer. A gente parte de um problema ou parte do caos? Durante muito tempo, a ciência mecanicista passou da ideia que partimos do caos. E, portanto, fazer ciência é por ordem nas coisas, não é? Ora bem, o conhecimento a partir da ecologia de saberes, que é uma forma avançada, em meu entender, da transdisciplina, é a ideia de que nós passamos de problemática, e essa problemática não pode ser definida por um saber apenas, tem que ser definida por todos os saberes que entram numa determinada ecologia de saberes. Portanto, eu penso que é por aqui que a gente vai entrar cada vez mais, porque vamos passar um pouco, e isso nota-se hoje muito bem, é que certas atitudes defensivas põem a ansiedade do rigor, vista de fora, é uma ansiedade da arrogância. A pessoa é muito rigorosa e é muito arrogante. O outro pode ser mais relevante, menos rigoroso. Estas ansiedades, como eu digo, complementam-se, mas há uma que é fundamental hoje para vocês entenderem um pouco os nossos problemas, é a ansiedade do desaparecimento. Isto é, hoje muita disciplina. Não gosta que se fale de interdisciplina ou de indisciplina ou de transdisciplina, tem medo de desaparecer. Eu penso que a sociologia é uma delas, obviamente. E, portanto, esta ansiedade também condiciona isto. E eu acho que tudo isto tem que ser trabalhado, porque estamos a trabalhar com pessoas e essas pessoas também têm os seus problemas que são científicos e que são pessoais e, portanto, todo o nosso trabalho é um trabalho de cuidado. A epistemologia do século XXI tem que ser uma epistemologia de cuidado, de tentar ver onde estão os conflitos, mas onde estão as convergências e onde podemos ver essa infinita diversidade epistemológica do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, continuando com esta mesa, passaria a dar a palavra ao João Riscado Nunes. João, a palavra é sua. Bom dia a todas, a todos. Uma salvação especial também a todos, aos meus colegas de mesa também. Eu gostava de entrar imediatamente. O tempo não é, nunca é aquilo que a gente gostaria de ter para falar destas coisas que são um tema, de facto, que tem muito para onde se lhe pegar e é aliciante. Eu queria talvez começar por, e subscrevendo inteiramente a intervenção do Ventura, acho que ele apontou exatamente a direção para onde muito do nosso trabalho, da nossa discussão deve seguir. Gostaria, sobretudo, de pegar no tema a partir daquilo que foi uma experiência, uma experiência já longa, e algumas das questões e dos problemas que fui encontrando e que me vão permitir, espero, trazer algumas contribuições para esta discussão. Eu há quase 30 anos que trabalho num campo que se autodefina como interdisciplinar, que é o dos estudos de Sociais de Ciência e Tecnologia. Define-se como interdisciplinar, mas existe neste momento também um esforço e uma corrente que pretende também que ele se constitua numa disciplina, num movimento que o Boa Ventura também já falou, e que tenha também todas as características de uma disciplina que nós encontramos habitualmente nas disciplinas científicas, que é a constituição de um corpo central e partilhado de conhecimentos, a existência de um canon, um canon de textos, um canon de autores, um conjunto de temas que são considerados como sendo aqueles que de facto fazem parte, estão tão dentro do que é considerado como o núcleo duro dessa disciplina, e que depois terá também as suas instituições, as suas formas de reprodução também, através dos seus programas de ensino, os programas de formação, depois os seus diferentes modos também de avaliação e de identificação do seu conhecimento e daqueles que são depois também considerados como os especialistas dessa disciplina. mas de facto ela funciona e tem funcionado sempre como um campo interdisciplinar, um espaço interdisciplinar e que embora tenha tido como o seu principal objeto, para usar o termo que também ficou canónico, naquilo que é a ciência, o conhecimento científico, as formas de produção do conhecimento científico e da organização da atividade científica, aquilo que de facto tem acontecido é que quando entramos neste campo, verificamos imediatamente que o problema da relação entre os diferentes tipos de conhecimento e entre as diferentes ciências começam imediatamente a adquirir uma relevância prática que tem a ver com a maneira como conseguimos de facto trabalhar dentro deste campo. Eu entrei para ele e comecei a trabalhar nele num tempo em que o padrão ouro, de certa forma, deste tipo de investigação era a etnografia, a etnografia das práticas científicas. E um dos aspectos mais interessantes dessa prática era, um dos pontos também que suscitou mais discussão foi a questão de saber qual era o tipo de relação com os saberes e com as formas de conhecimento que íamos converter no nosso tema de estudo e como é que íamos de facto aceder e íamos conseguir transformar aquilo que nós estávamos, esse tipo de conhecimento em algo que pudesse depois ser convertido, neste caso, em conhecimento sociológico, em conhecimento histórico, em conhecimento antropológico. E uma das primeiras questões que surgiram foi que havia uma diferença, uma diferença muito substancial entre estudar conhecimentos e práticas, ou saberes e práticas, nos contextos da ciência moderna, das instituições da ciência moderna, outra coisa completamente diferente era o tipo habitual para a sociologia e para a antropologia que eram comuns, que eram de trabalhar também sobre os saberes e práticas fora dessas instituições, portanto aqueles saberes e práticas que não são considerados como científicos ou que não têm, que não são sujeitos à sua validação, por exemplo, com conhecimentos académicos. E a grande diferença era que num caso nós estávamos claramente a entrar numa situação em que estávamos a fazer aquilo que mais tarde veio ser descrito como studying up, estávamos a trabalhar com formas de conhecimento e práticas que se situavam num patamar de legitimidade epistémica e de autoridade epistémica, que era considerada como superior à das ciências sociais, quem de facto faltava muito daquilo que eram considerados os padrões de rigor dessas ciências, e nos outros casos, nos casos em que nós trabalhávamos, por exemplo, sobre saberes de comunidades, comunidades populares, saberes de comunidades indígenas, comunidades rurais, os saberes também de artesãos, saberes vários que não eram considerados como saberes científicos, nesses casos estávamos de facto a entrar para o terreno muitas vezes trazendo connosco essa legitimidade também de virmos de instituições que tinham autoridade precisamente para dizer a verdade ou para produzir a verdade sobre esses contextos. Esta era uma situação que era muito comum, era muito comum encontrar leituras deste tipo naquela época que colocavam o problema de saber qual é a forma que nos devemos relacionar com esses tipos de conhecimento. E uma das primeiras coisas que nós aprendíamos era que havia basicamente duas maneiras de fazer. Uma delas era aquilo que, por exemplo, um grande sociólogo, o Kerry Collins, tentou diferenciar através de dois conceitos que ele propôs, o conceito da competência internacional e da competência contributiva. Ele dizia que se pode estudar um saber ou uma ciência adquirindo a capacidade de produzir esse tipo de saber, portanto, uma capacidade igual àquela que tem os praticantes legítimos dessa ciência ou os praticantes legítimos daquela forma de produção de saber, ou pode-se adquirir uma competência internacional, que é aquela que nos permite adquirir a capacidade de linguagem, por exemplo, a linguagem e as diferentes formas de entender e de aprender a observar e acompanhar o trabalho dessas, o trabalho nesses contextos e que nos permitiria, portanto, também incitar diálogos e poder também falar e ver, observar, ler aquilo que se faz nesse contexto. E isto é muito interessante, isto correspondia também a um debate que existia na sociologia, mas curiosamente foi sempre um debate que perdeu uma boa parte da sua, ou que nunca teve uma centralidade tão grande. O debate aberto, por exemplo, é a metodologia, que era uma corrente que defendia simplesmente que, para se poder, de facto, compreender um determinado tipo de prática social, aquilo que era necessário era compreender a sua adequação única de um saber, do saber que se produz sobre ela, a essa prática. Isto significa que só para poder, de facto, dar conta dessa prática, de uma forma que fosse considerada como legítima e reconhecível por aqueles que se dedicam a ela, aquilo que seria preciso era adquirir precisamente uma competência que era idêntica à dos membros, aqueles que tinham uma membership que tinham uma competência também considerada como legítima a esse universo de prática. Ou seja, se teria de passar por um percurso que nos habilitaria também a trabalhar no laboratório com eles e produzir o mesmo tipo de saber que eles produziam. Esta concepção, obviamente, foi muito discutida e, sobretudo, viu-se que havia aqui muitos problemas práticos que eram inultrapassáveis muitas vezes por aquilo que eram as próprias condições em que fazia o trabalho, mas que permitiu também entender algo que era bastante importante, que era o que, de facto, aquilo que a relação entre os modos de conhecimento, os modos de saberes, as práticas que produzem esse tipo de conhecimento, era uma relação que não era, enfim, não poderia ser simplesmente uma relação de sujeito a objeto e que havia aqui realmente uma necessidade de criar, pensar, de inventar, de pensar, de inventar formas adequadas de relação intersubjetiva também entre aqueles que, quem estava, por exemplo, nesses espaços, como sendo o investigador que vinha das ciências sociais e aqueles que praticavam esse tipo de produção de saberes. Esta situação tornava-se, começava também a levantar problemas grandes num momento em que, por exemplo, quando se estudava certos tipos de práticas como, por exemplo, aquelas que estavam associadas ao ambiente ou à saúde, onde havia, de facto, momentos em que aqueles que estavam dentro daquilo que era a prática legítima dessas ciências da medicina, da epidemiologia ou das ciências ambientais, entravam, principalmente, em alguma forma de relação com a sociedade, com o que se chamava a sociedade, muitas vezes dentro desses próprios domínios de práticas, e que eram constituídas muitas vezes por aqueles a quem era atribuída uma certa forma de ignorância ou de conhecimento limitado sobre aquilo que eram os temas sobre os quais os cientistas trabalhavam. E isto significava, por exemplo, no caso especialmente dos temas da saúde, em que eu trabalhei mais, isto queria dizer que havia claramente, encontrava-se claramente aquela divisão, muito óbvio, entre o que era considerado o saber legitimado e certificado pelas instituições da ciência, e do outro lado, aquilo que eram considerados como saberes que eram descritos de maneira muito diversa, como saberes leigos, saberes populares, muitas vezes também reduzidos ao estado de crenças ou de preconceitos que só seriam, só poderiam ser, de facto, ultrapassados e isso poderia apenas lidar com eles sob o ponto de vista da ciência, através, sobretudo, da sua substituição pelo saber científico. Esta é uma concepção que nós encontramos, por exemplo, já, encontrávamos já muito antes, e eu recordei imediatamente dessa definição que o Paulo Freire, por exemplo, propunha quando ele falava da diferença entre a educação bancária e a educação participada, a educação dialógica, e havia aqui claramente esta ideia de que a ciência, acima de tudo, era também uma forma de impor um certo modo de olhar para o mundo, e um conjunto de práticas também que afirmavam a força, que podemos chamar a força normativa dessa concepção. Aquilo que, de facto, aconteceu depois em situações em que este olhar para os saberes científicos começou também a transferir-se para os espaços em que os saberes científicos tinham de lidar diretamente com aquilo que eram, enfim, as posições e os saberes nascidos das lutas, das resistências, muitas vezes também das próprias oposições àquilo que eram consideradas como soluções científicas ou tecnológicas para problemas da sociedade, e acompanhamos muito, por exemplo, em muito trabalho que foi feito no SESI, especialmente em projetos internacionais, acompanhamos muito destes problemas, destas situações, através de projetos internacionais que aliás foram marcantes também no caso do SESC, como por exemplo a revenção da emancipação social, que eu lembro aqui que foi um momento chato também para este tipo de questão, mas também, por exemplo, no âmbito de projetos europeus, em que havia um objetivo que era de criar ou de procurar constituir uma cidadania ou formar uma cidadania para uma sociedade baseada no conhecimento, porque era assim que se chamavam os grandes programas, um dos temas dos grandes programas, dos programas quadro da União Europeia, especialmente nas décadas de 90 e 2000. E aquilo que foi, que se tornou muito notório durante este período foi que havia uma orientação muito clara no sentido de transformar a sociedade para a tornar compatível com aquilo que era um projeto, que era um projeto de transformação numa sociedade em que a ciência afirmaria e reafirmaria também essa sua posição dominante. E esse projeto assentou, num certo momento também, numa convergência de saberes, que era o, chamava-se mesmo assim, uma convergência de tecnociências, que procurava criar uma, enfim, conceber uma sociedade que fosse guiada por esse novo poder de transformação que estaria, por exemplo, presente nessa convergência entre nanotecnologias, biotecnologias ou as tecnologias da comunicação e informação e, por sua vez, também da sua convergência com novas formas de capitalismo, um capital assente precisamente na criação de valor através do conhecimento. O conhecimento tornava-se, de facto, algo que servia para criar valor e acumular capital. E muito do que foram os programas, muitos dos programas que encontramos nesses períodos eram programas em que a relação entre os saberes científicos e os outras formas de saber, conhecimentos, de experiências existentes na sociedade, eram, de facto, tratadas a partir desse projeto e dessa convergência. Depois tinha também as suas versões, digamos, para além do próprio espaço, nesse caso era o espaço europeu que era considerado, mas para além desse espaço também, num espaço global em que se partiu do princípio também de que deveria haver uma reconfiguração daquilo que eram as próprias, a expansão desse modelo científico, com as suas especificidades para outras partes do mundo, e que deram lugar depois a experiências que muitas vezes foram subestudadas, algumas delas não foram, não chegaram a ser inteiramente exploradas, mas que mostraram precisamente que havia uma tentativa também de reprodução global, por via precisamente dessa combinação que falou o Ventura de Capitalismo, várias práticas de tipo colonial e patriarcal, daquilo que era essa concepção que existia das relações entre os saberes. Aquilo que nós podemos, de facto, tirar uma lição, podemos tirar também de toda essa essa nossa, esse nosso envolvimento, foi que havia aqui uma, enfim, exemplos daquele processo que falou o Boventura, que era de uma multiplicação de especialidades e depois também a criação muitas vezes de novos espaços de convergência e muitas vezes até espaços de integração deste tipo de saberes e que simultaneamente eles também, na medida em que consideravam e que davam atenção àquilo que eram outras formas de conhecimento que iam aparecendo na sociedade, outras formas de saber, interessavam-se para esses saberes na medida em que eles poderiam constituir obstáculo a esse projeto. e é por isso também que depois nós vamos encontrar formas que são, muitas vezes também invocam a interdisciplinaridade, invocam a relação, por exemplo, entre os saberes, os saberes tecno-científicos e os saberes das ciências sociais e das humanidades para promover uma ideia que era a ideia da investigação responsável, ou da inovação responsável, em que a responsabilidade consistia, sobretudo, em procurar produzir conhecimento e produzir tecnologia que fosse considerada como, não no sentido de determinar, por exemplo, se ela era aceitável ou não era, se a sociedade deveria ou não aceitar, prosseguir na senda, precisamente o desenvolvimento dessa tecnologia, mas sim de a tornar mais aceitável e de a tornar mais segura, de a tornar mais livre de riscos para a sociedade. Portanto, havia aqui claramente uma captura também do próprio conhecimento das ciências sociais e das humanidades, que tinha como objetivo também servir esse projeto. Portanto, hoje, especialmente se nós consideramos aquilo que é o programa das epistemologias do Sul, e obviamente que deveria muito também dizer sobre isto, como mostrou e como aliás já nos disse o Goventura, não vou repetir, o programa, programas como o das epistemologias do Sul, orientações como aquela que é proposta pelas epistemologias do Sul, são exatamente tentativas de, e são propostas que pretendem precisamente lançar um outro olhar sobre a maneira como se podem relacionar estes dois tipos, estes diferentes tipos de saberes, e que assenta especialmente em duas ideias que eu acho que é fundamental também reter aqui. A primeira é a de que se deve reconhecer o pluralismo interno das ciências e o facto de existirem diferentes correntes dentro das próprias, das diferentes áreas das ciências e dos conhecimentos científicos e académicos, que muitas vezes geram também formas de dissenso interno que permitem avanços no sentido da democratização da ciência, ou pelo menos uma abertura para a democratização da ciência, que por sua vez é também a condição para poder, se poder depois abrir aqueles espaços que vão permitir o surgimento de ecologias de saberes, que por sua vez são também o resultado daquilo que podemos chamar a ampliação e a própria democratização, a apresentação do que é o, do que são as diferentes formas de saber que constituem o que num determinado momento foi, chamamos a pluralismo externo das ciências, portanto os outros tipos de saberes que de diferentes formas procuram também afirmar e procuram constituir nos seus próprios termos que são as suas condições de relevância e de validade e também as suas próprias formas de produção e de partilha e portanto também de, que vão permitir depois o surgimento do que o Boaventura descreveu como as ecologias de saberes. Passávamos então agora à Maria Garida Calvado Ribeiro. Antes de tudo eu queria agradecer à comissão organizadora deste colóquio o convite que me foi dirigido para estar nesta mesa. Queria cumprimentar os meus colegas, a Patrícia, o Boaventura e o Riscado Nunes e o Bruno e todos aqueles que nos acompanham hoje. Procurarei muito brevemente nestes 15 minutos refletir sobre as palavras, sobre os inícios e os modos de olhar interdisciplinarmente a investigação em ciências sociais e em ciências humanas como conceito e como prática. Refiro-me antes de mais às palavras interdisciplinaridade e gostaria de juntar uma outra, inovação. Interdisciplinaridade é uma palavra comprida, composta de outras, tanto de um ponto de vista filológico como de um ponto de vista semântico, mas é sobretudo uma palavra sobreutilizada. A interdisciplinaridade é, antes de mais, uma construção que não vem, contrariamente ao que se pensa de imediato, de uma totalidade de saberes, mas da consciência objetiva de que um saber não basta. Nasce, portanto, da consciência de uma insuficiência. A interdisciplinaridade não é uma causa nem uma teoria, mas sim um instrumento e um método que nos permite, conceptualmente, mobilizar uma série de disciplinas e de saberes para dialogar em conjunto sobre o mesmo objeto, o mesmo tema. É, sobretudo, uma forma de investigar que nos revela partes da realidade que constituem até hoje pontos cegos, pontos que há muito escapam à investigação. É claro que as palavras têm de ser vistas nos contextos em que surgem e se nos anos 60, 70 do século passado, estas palavras começam a surgir, nomeadamente nas áreas dos estudos literários, para olhar e rever tudo aquilo que, por exemplo, os cánones tinham deixado de fora, o mesmo não é válido para o extremo contemporâneo em que vivemos. Mas a ideia que faz emergir esta palavra é a mesma ideia. A ideia de que a interdisciplinaridade, nas suas várias decolinações, nasce de uma insuficiência, uma insuficiência manifesta no leque limitado que os conhecimentos das disciplinas tradicionais nos ofereciam para melhor compreender a complexidade do mundo. O segundo termo sobre o qual queria refletir é a inovação, outra palavra sobreutilizada em todos os documentos do ensino ao jornalismo, da ciência política à indústria. Refirmo aqui a inovação, e é como vejo, não como um sucessivo acrescento de novos elementos rumo a uma lógica de conhecimento cumulativo e maioritariamente acrítico, mas como uma prática que, a partir dos elementos e conhecimentos já existentes, promove uma combinação nova desses mesmos elementos e, assim, sim, produz inovação, ou seja, produz um novo significado que renova o conhecimento e que não repete o existente. É assim que a inovação se torna um guideline para a investigação que renova e transforma o conhecimento já existente. O uso e, sobretudo, o elogio acrítico a que temos assistido destas palavras tem-nos feito cair em armadilhas idealizadas como fantasias, com a interdisciplinaridade e a inovação a tudo resolver nos documentos de ciência, ou em idealizados fantasmas agitados pelos cientistas mais positivistas, que veem na interdisciplinaridade o fantasma da dispersão do conhecimento e, sobretudo, a ameaça da sua posse. É assim que, na minha opinião, interdisciplinaridade e inovação se conjugam e atuam produtivamente, não no sentido cumulativo, mas no sentido de possibilitar reolhar, reapreciar criticamente e, a partir desse olhar ágil, produzir conhecimento inovador. Estas eram as palavras que, de alguma forma, lideraram a minha formação no King's College da Universidade de Londres, onde tive, certamente, os melhores supervisores do mundo. Patrick Chabal, um homem da ciência política e da história em contexto africano, que sabia ser essencial estudar e perceber os processos literários mais convencionais, ocidentalmente falando, e menos convencionais, africanamente falando, para perceber os processos políticos e históricos que ele próprio analisava enquanto cientista político. E, claro, Hélder Macedo, a minha ala magna de hominismo e rigor, para quem a literatura não era apenas um arquivo da nação, no sentido ocidental do termo, como a música, os museus ou a pintura, mas o espaço ágil do saber simbólico das comunidades, onde os vários campos de saber se manifestam sem fronteiras e, assim, produzem conhecimento inovador sobre o social e o político, proporcionando, sobretudo, a sedutora experiência estética. É assim que, para mim, a literatura se torna a janela, a partir da qual posso olhar as culturas e os conhecimentos do mundo. E esse é o elemento mais importante para mim quando penso em interdisciplinaridade. A partir de que lugar e de que espaço é que eu lanço o meu olhar para trabalhar interdisciplinarmente, exatamente para não cair no fantasma íntimo da interdisciplinaridade, a dispersão, ou no fantasma íntimo da inovação que o contexto tudo produz. Este foi o ambiente da minha formação em Londres, em termos de inovação e interdisciplinaridade, e em que estes campos de pesquisa iriam definir momentos de investigação inovadora a partir de vários campos de estudo, desde os estudos pós-coloniais às novas vagas de estudos feministas, aos black studies, estudos de gênero, etc. E passo agora a uma outra fase da minha breve exposição, usando a minha memória e peço desculpa por certa condução pelo que poderíamos chamar uma biografia de investigação em que o SES irá ocupar uma reflexão central. O SES do início dos anos 2000 foi, para mim, após 12 anos fora do país, um espaço de aprendizagem e de possibilidades de interdisciplinaridade completamente novo, e um posto de observação social de um país muito íntimo, para mim, Portugal, mas também que já me era estrangeiro. Era um espaço, às vezes um pouco provinciano, na verdade, à procura de uma internacionalização, mas também com uma capacidade de rede internacional nova, para mim, um espaço muito marcado pela herança da ditadura de que tínhamos emergido há 30 anos, mas era também um espaço de experimentalismo deslumbrante, um espaço de diálogo de uma geração inicial, com todas as marcas e nostalgias da revolução, das fundações e dos inícios, em diálogo muito generoso, com uma geração mais jovem, inquieta e curiosa, e disponível para aprender e construir. Os meus colegas eram agora de diferentes origens académicas, de sociologia, de economia, de direito, de antropologia, de história e também de literatura. Era um outro estádio de interdisciplinaridade para mim, eu vinha à final do que poderia chamar uma interdisciplinaridade dentro da disciplina, ou seja, de uma disciplina que apela a outras para melhor olhar o seu objeto, para um ambiente de diálogos interdisciplinares, com a sua novidade, com os seus riscos, mas também com os seus desafios. Era uma transição para os diferentes universos epistemológicos e para diferentes práticas. Assim, um dia típico do SES, de então, começaria, por exemplo, com o Elidio Estanca a falar das questões laborais dos trabalhadores na indústria de calçada em São João da Madeira, seguido da Graça Capinha com os estudos de poesia e imigração em contexto norte-americano, ao mesmo tempo que nos convocava para as oficinas de escrita criativa, o João Arriscado Nunes fazia a sua apresentação sobre os pontos cegos a explorar entre as ciências sociais e as ciências da vida, a Maria Irene seduzia-nos para a organização desse incrível festival de poesia que eram os encontros de poetas, o António Souza Ribeiro lançava pioneiramente os alicerces, do que viriam a ser genericamente falando, os estudos de violência e os estudos da memória, o Boaventura falava-nos da emancipação social ou dos pluralismos jurídicos, José Manuel Pureza trazia a então novidade para mim dos estudos para a paz. E assim por aí adianta ao longo de uma semana. Eram diálogos intensos, interdisciplinaridade quase esquizofrénica, diria, uma interdisciplinaridade que se manifestava num duplo sentido. Ou seja, do lado das abordagens produzidas pelos investigadores, que pela junção dos vários elementos produziam uma investigação inovadora e uma inovação epistemológica, e do lado da recepção dos investigadores e investigadoras expostas a este ambiente, que reolhavam os seus objetos de estudo a partir de outras perspetivas em que a interdisciplinaridade surgia como método de reanálise e de lançamento de novos temas e de novas problemáticas. Muito brevemente, é deste ambiente dialógico, com uma geração mais nova, com origem maioritavelmente em Coimbra, e outra mais cosmopolita, na sua maioria formada fora do país, fruto, sem dúvida, da política científica de Mariano Gago, que começamos a construir os programas de doutoramento temáticos do SES, de que pós-colonialismo e cidadania global de 2004 e governação e conhecimento e inovação seriam pioneiros, de alguma forma matrizes, e também é o tempo dos projetos internacionais, com temas hoje na agenda imediata de qualquer instituição de investigação, mas na altura absolutamente novos. Recordo os projetos do pluralismo jurídico, sobre o racismo com o tolerance, sobre as questões de violência, a representação da violência e a violência da representação, sobre a guerra colonial e as suas heranças em Os Filhos da Guerra Colonial, pós-memórias e representações, que juntava, na altura, pela primeira vez, a psiquiatria, a psicologia e os estudos literários e artísticos, entre outros. À matriz da interdisciplinaridade e inovação, de caráter mais experimentalista e dedicado do início da minha estadia do SES, juntava-se agora a investigação com o caráter mais institucional, nomeadamente dos projetos europeus, e a oferta formativa avançada, que nos faz hoje ter cerca de 12 doutoramentos temáticos e mais de 400 estudantes. Mas algo fica de todo este percurso, que é muito evidente e que é muito mais do que aquilo que fazem as instituições e que eu quero sublinhar. Investigação interdisciplinar e inovação está sempre centralizada nas pessoas e é sempre uma questão de equipa. Terminaria a minha reflexão a partir dos desafios mais atuais da interdisciplinaridade, a partir do que foi o meu diálogo com várias disciplinas, instituições e o mundo artístico, que emergiu do estudo das heranças colombiais europeias, a partir da visão das segundas e terceiras gerações de europeus em Portugal, França e Bélgica, estudadas no âmbito do projeto IRC, Memoir, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias. Foi um estudo realizado, tanto a partir das palavras e das memórias dos cidadãos comuns, como daqueles que a partir dessas memórias ou pós-memórias produziram objetos artísticos em cinco campos, artes visuais, cinema, literatura, artes formativas e música. O grande desafio aqui era, portanto, não apenas a dimensão comparativa e entre os países, França, Bélgica e Portugal, e o diálogo interdisciplinar entre as disciplinas e as artes, que exigiu, por exemplo, ter na equipa um curador e investigador nestas áreas, mas também exigiu-nos pensar o diálogo interartístico, trabalhar com escritores, atores, músicos, cineastas, artistas visuais, e o diálogo interinstitucional, também essencial em interdisciplinaridade. Não falávamos apenas com fundações e museus, como a Fundação Gumbeng, que é no MUSAM, ou a African Museum na Bélgica, onde iria decorrer depois a Exposição Europa Oxalá, mas também de todas as instituições ligadas ao mundo artístico e às suas manifestações. Falo de galeristas, curadores, de teatros, de ateliês, de bienais, de feiras, de exposições. O desafio era, portanto, dialogar e aprender estas outras formas de diálogo interdisciplinar e encontrar as formas de, para estes diferentes públicos, comunicar conhecimento. Foi assim que, para além dos artigos científicos e livros que fomos publicando e que são uma exigência da Universidade e de todos os projetos europeus e que continuaremos a publicar este ano, encontramos a solução de realizar uma plataforma interartística com mais de 400 artistas e 1.500 obras nas várias áreas artísticas em diálogo com uma empresa dedicada ao uso das tecnologias para comunicar património, que decidimos avançar com a exposição de artes visuais da Europa Oxalá, que estreou em França no Moçame e estará a partir de 3 de março na Fundação Gulbenkian em Lisboa e depois de setembro na Bélgica. E foi assim também que decidimos, ao longo de três anos, ir dialogando com todas estas comunidades de saberes múltiplos através da nossa newsletter. O que eu queria aqui sublinhar é que o grande desafio do diálogo interdisciplinar deste projeto que produzimos foi, portanto, as formas de comunicação com diferentes públicos. É também aqui, portanto, na comunicação que a interdisciplinaridade hoje é capaz de produzir inovação. Desde há duas décadas para cá, a interdisciplinaridade e a inovação enfrentam novos desafios, trazidos sobretudo pela possibilidade do uso das tecnologias de investigação, formação de equipas internacionais em comunicação constante, possibilidades de ensino à distância, diálogos com espaços até há pouco tempo difíceis. A pandemia tornou-o mais evidente pela escala das pessoas que atingiu. Europa Oxalá, a exposição de que vos falei do projeto Memoir, que tem a duração de um ano e três meses em três países, teria sido impossível de fazer sem essas novas tecnologias no contexto da pandemia. Há muito que estou fascinada por esse mundo que emerge e que há muito que eu quero pensar em termos de potência de diálogos interdisciplinares, em termos de desafio e de inovação, recusando as facções mais conservadoras que nele veem constantes ameaças. Estamos num tempo de mudança de paradigma que a pandemia tornou visível aos olhos de todos e confio na capacidade humana de transformar as ameaças em desafios. colho todos os dias no olhar dos estudantes e dos meus filhos, jovens adultos desse mundo que vem e em que eles já cresceram sem nós, na verdade, termos reparado os sinais desse futuro que vem. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Margarida, por essa reflexão e por esse testemunho. Passo a palavra à Patrícia Vieira. Obrigada, Bruno. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria agradecer ao Comitê da Organização do Colóquio pelo convite para estar aqui para partilhar algumas reflexões convosco e saudar a minha colega e os meus colegas de mesa e o Bruno que está a fazer um magnífico trabalho aqui a organizar-nos. E quando me foi lançado este desafio de pensar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade para esta mesa redonda, a minha primeira reação foi refletir sobre a etimologia desta palavra e sobre o conceito de disciplina. E depois pensei logo a seguir que esta reflexão etimológica é já de si o resultado da minha formação ou de formação disciplinar. Eu estudo essencialmente literatura e cinema, tive uma formação em humanidades e estudei em departamentos de literatura e as humanidades, como todas sabem, dedicam-se a perguntas ontológicas e por vezes epistemológicas no domínio da chamada cultura. Neste caso concreto, o que é uma disciplina e o que nos leva a pensar que uma disciplina é isto. Ou seja, de uma forma extremamente simplista, digamos, para totós, como agora se diz nos livros de autoajuda, as humanidades não estudam as coisas e as pessoas como corpos, isso estudam as ciências naturais, nem as pessoas e o seu comportamento em sociedade, se estudam as ciências sociais, as humanidades estudam a forma como determinada pessoa ou grupo de pessoas pensa sobre alguma coisa, escreve sobre alguma coisa ou representa alguma coisa ou algumas coisas. Voltando então à questão inicial sobre o conceito de disciplina, a palavra tem origem no latim, em discípulos, e significava um aluno ou estudante e também um seguidor. Ou seja, a pessoa disciplinada é a pessoa que segue um conjunto de regras da sua disciplina de forma a obter determinados resultados. No caso académico, estes resultados são o conhecimento. Quem não segue estas regras é indisciplinada e necessita assim de disciplina e o que aproxima aqui claramente o campo semântico de disciplina ao de castigo e isto é muito claro por exemplo na tradução inglesa do livro famoso de Michel Foucault Surveille et Punir que em inglês é traduzido como discipline and punish portanto disciplinar e punir. Uma disciplina é constituída por um conjunto de normas que recompensam quem as cega à risca e no caso académico esta recompensa surge sobre a forma de conhecimento que é obtido seguindo as regras da disciplina e que é validado precisamente porque obedece a este conjunto de normas. É claro que não há sempre consenso dentro de uma disciplina sobre todas as regras a seguir para produzir conhecimento e esta discussão interna faz parte das próprias disciplinas. Há sempre pessoas dentro de uma disciplina que acusam outras de deturparem as normas disciplinares mas em geral há um consenso entre a grande maioria das pessoas da disciplina sobre o que são as regras desta disciplina. As disciplinas são o resultado de um processo histórico e as suas regras não são claramente imutáveis. Tanto as disciplinas como os seus preceitos vão se transformando ao longo do tempo. Mas se pensarmos em termos sincrónicos e não diacrónicos há sempre um conjunto de regras que define a disciplina num dado momento. Algumas destas regras são explícitas por exemplo como citarmos determinados autores cada disciplina tem as suas normas de citação mas a maioria destas regras são implícitas e adquirem-se através de treino e formação. Formar é precisamente ganhar forma e essa forma é definida pelas regras da disciplina que informam e às vezes deformam o nosso pensamento. Quando não seguimos as regras de uma disciplina podemos ser castigados por exemplo não receber financiamento ou não conseguir um trabalho académico e assim por diante e em casos extremos podemos ser expulsos da disciplina. As regras de uma disciplina académica ou outra são de certa forma inevitáveis. Em qualquer atividade humana e até não humana há regras que definem a melhor forma de fazer as coisas regras essas que como eu disse no caso das atividades humanas em especial vão mudando ao longo do tempo. Sem estas regras a vida em sociedade seria impossível. Põe-se então a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Qual é a diferença entre ambas? Qual a relação destas práticas académicas com as regras que definem uma disciplina e qual o seu papel na produção de conhecimento? A interdisciplinaridade tal como o nome indica é o trabalho académico entre disciplinas. Implica o conhecimento e a aceitação tácita das regras das várias disciplinas navegando a investigadora entre as normas disciplinares de duas ou mais disciplinas. Interdisciplinaridade tem claramente muitas vantagens. Permite que uma investigadora analise um determinado tópico sob a perspectiva de duas ou mais disciplinas distintas utilizando as normas e metodologias e também o aparato teórico de cada uma dessas disciplinas da forma mais apropriada para melhor entender aquilo que está a estudar. Ao fomentar o contato com várias disciplinas a interdisciplinaridade permite a uma investigadora trazer para uma disciplina metodologias e teorias de outra disciplina e isto pode levar eventualmente a uma mudança das regras de uma disciplina caso se verifique que esta disciplina beneficia de novos tipos de abordagem. Um exemplo que eu posso dar de exemplo pessoal é a questão da ecocrítica sobre a qual eu tenho vindo a trabalhar e que tem vindo a adaptar metodologias e teorias vindas de outras disciplinas e falarei um pouco mais disso adiante. Já a transdisciplinaridade é a meu ver mais transgressiva do que a interdisciplinaridade. O prefixo trans significa através de ou para além de e a transdisciplinaridade permite-nos precisamente deixar para trás as disciplinas e as suas regras e pensar num horizonte pós-disciplinar. Também tem como é óbvio muitas vantagens. Permite-nos adaptar-nos ao que estamos a estudar para além das regras de determinada disciplina. A investigação transdisciplinar ignora muitas vezes as normas disciplinares sempre que é necessário. Escolhe de forma eclética quais as regras de determinada disciplina que se aplicam ao que se está a estudar e combina essas regras podendo criar outras que nos ajudem a entender melhor aquilo que estamos a estudar. Ao ir para além das disciplinas já conhecidas e das suas regras a transdisciplinaridade pode levar à criação de novas disciplinas que melhor se adequem ao que queremos analisar. Mais uma vez o caso da ecocrítica que aborda obras literárias que combinam a metodologia dos estudos literários com conhecimentos das ciências naturais pode ser vista como um exemplo de transdisciplinaridade. Bom uma disciplina como eu tenho vindo a dizer molda a nossa forma de ver as coisas. Não só nos dá as ferramentas teóricas e metodológicas para analisarmos uma questão mas determina também a nossa forma de nos relacionarmos com essa questão. A disciplina ajuda-nos tanto a responder a determinada pergunta como e penso que de um modo mais amplo a disciplina configura o que pode ser entendido como pergunta e como formular essa pergunta. Ou seja a disciplina é o que define tanto o modo como lidamos com o objeto como define o que é um objeto de estudo de uma forma mais abrangente. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade procuram fugir aos limites de uma disciplina mas pensar entre disciplinas no caso da interdisciplinaridade ou mesmo para além das disciplinas no caso da transdisciplinaridade pressupõe sempre que existam disciplinas e que existam as regras dessas disciplinas que depois passamos a transgredir. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade dependem assim da disciplinaridade por assim dizer. o que eu quero dizer é que tanto a investigação intradisciplinar como a inter e a transdisciplinar continuam subordinadas ao modo de pensar o conhecimento que o divide em disciplinas distribuídas no caso da ciência ocidental e do conhecimento ocidental pelas ciências naturais as ciências sociais e as ciências humanas e este modo de conhecimento está fundado em formas de investigação e em categorias de pensamento eurocêntricas que se baseiam por exemplo na divisão entre corpo e espírito natureza e cultura sociedades humanas e não humanas e aí por diante. Este é o nosso viés eu digo nosso o meu enquanto investigadora e se calhar o viés de muitas e muitos de vós portanto este é o meu viés enquanto investigadora treinada numa tradição de conhecimento ocidental. Estes são pressupostos dos quais muitas vezes nem nos apercebemos e que terminam nas palavras do filósofo francês Jacques Rancière a chamada distribuição do sensível ou seja aquilo que é visto e considerado e aquilo que nem sequer chega a tomar forma porque o nosso modo de ver o mundo não nos permite que nos apercebamos de que essas coisas existem. a crise ambiental que vivemos junto com a crescente desigualdade económica que também é óbvia para além de muitos outros problemas mostram que este modo este modo de dividir o pensamento e modo de ver o mundo ocidental que acabou por se espalhar um pouco por todo o mundo com o colonialismo e todos os outros movimentos que conhecemos causa problemas graves e levou a nossa espécie e tantas outras à beira da catástrofe e está por isso na altura de ver o mundo com outros olhos ouvi-lo com outros ouvidos e assim por diante considerar o mundo da perspectiva de outros seres humanos e até de outros seres como animais e plantas com os quais partilhamos o planeta em outras palavras não só considerar o mundo de outra maneira mas considerar outros mundos e agir em conformidade com essas realidades e para terminar e para termos algum tempo para debate queria só fazer a pergunta de como fazer isso que eu acabei de descrever como ver outros mundos no contexto das disciplinas académicas e não querendo repetir aquilo que já disse o Boaventura nem retirando o mérito à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade parece-me que nos tempos que correm é cada vez mais necessária a indisciplina ou seja é necessário pormos de lado as regras das disciplinas académicas que normalmente seguimos e questionar essas disciplinas e os seus pressupostos que também são os nossos a prática da indisciplina o colocar entre parênteses regras e modos automatizados de pensar para tentar abarcar outras formas de estruturar o pensamento é essencial para a investigação nos dias de hoje reconhecer que há outros mundos e que o que é não tem necessariamente ser como é mas pode ser diferente é na minha opinião o primeiro passo indisciplinado para uma investigação séria e socialmente consequente a indisciplina é assim da minha perspectiva um complemento essencial para e voltando ao título do coloquio para uma interdisciplinaridade e para uma transdisciplinaridade no século XXI obrigado pela vossa atenção e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.